Sonegar imposto é crime no Brasil. Quem vende escondido sem dar nota fiscal pode ir até para a prisão. Mas dever imposto não é crime. Essa diferença favorece o chamado devedor contumaz de tributos, um tipo de empresa que declara as vendas, não paga os impostos e usa o dinheiro para praticar preços impossíveis para a concorrência. Veja a opinião de especialistas no assunto que participaram de um seminário do Ético e do jornal Valor Econômico. O devedor contumaz, ele faz do não pagamento de impostos o seu próprio negócio e o seu diferencial competitivo. Ou seja, ele é mal intencionado desde a concepção da sua atividade. Existe uma massa devo, não nego, pago quando puder. Na verdade, a gente diz aqui, devo, o devedor contumaz tem um lema simples. Devo, não nego e não pago. E não paga porque não quer pagar e não paga porque, ao final, não tem com o que pagar. É claro que devo, mas não pagarei nunca, porque, evidentemente, efetuarei práticas predatórias no mercado e irei participar com uma concorrência desleal e, obviamente, chegará a um ponto de total inviabilização da empresa. O camarada percebeu o seguinte, se eu sonegar, me pegar, é mais fácil me incriminar. Agora, se eu dever tributo, eu não vou preso. Do ponto de vista da legislação atual, o não pagamento de tributo, o mero inadimplimento do tributo não configura crime. Porque esse devedor, ao final de três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, ele nem mais existe, muitas vezes. Ou, se ele existe, não tem capital, não tem ativo para honrar aquele débito. Muitas vezes é muito difícil encontrar-se quem é o devedor real, o dono real, o dono da empresa, onde estão seus bens, até que a dívida acabe ficando por elevada demais. Um devedor que, possuindo dívida de 190 milhões, fez alteração societária para incluir duas funcionárias no quadro de sócio, duas laranjas, nós denominamos laranja, sem capacidade financeira ou intelectual para gerir os negócios da empresa. Os reais proprietários passaram a integrar a empresa sediada nas Ilhas Virgens, e por onde recebiam os lucros da empresa no Brasil, mediante meios fraudulentos. Outra empresa, uma outra empresa com dívida na hora de 250 milhões, obteve parcelamento de condições especiais, do qual foi excluída por inadimplência, enquanto vendia 69 imóveis em apenas um ano. Inscreva-se no canal.